E aí Galinha, boa tarde. Aqui as coisas desse jeito. Vamos lá fazer cerca. Não deu tempo de gravar hoje cedo, porque tava sem celular. E aqui nós vamos lá fazer cerca. E aqui tá, ó. Ó, mundão sem porteira. Fechando a cimbra ali. Não é fácil não, hein? Não sei na região de vocês como que é chamado. Também assim por diante. Ó, eu vou pegar. Ó, bora, pessoal. É, pessoal, você acha que é? É fácil. As coisas, batalhar pra conseguir as coisas. Não é fácil não. Aí, galerinha, ó, o pessoal aí, ó. Trabalhando aí, ó. Aí, pessoal, é assim que tem as coisas na roça, não é? Não é fácil não. Mas é uma coisa que todo mundo gosta. Se mora na roça, não deve se dizer isso aqui, não. Eu não posso perder pro velhinho de novecentos anos, né? Mas já perdeu. Aí fica feio, pô. Pro papai, né? Pô. Mão pelos vagás. Pô. Vão ver 후 que o velhinho vocês são lançados. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, vamos ver se ele é bom no volante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá mesmo no buraco aqui. Vai ser feito em dois metros. Ele está acima. Eu vou mostrar para vocês como que funciona, como que faz, não sei. Vamos lá. 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 Tchau, obrigado. E aí, galera. Vamos lá. 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 dia, se é a hora que vocês estão assistindo, e agradecer aos nossos inscritos por ter ficado com a gente até esse momento aqui, e mostrar pro povo que é trabalhador, que é da roça, um pouco assim, compartilhar com ele, viver, que é da vida, e não é fácil, e também é uma paixão, isso aqui é uma paixão, o pai pode explicar tudo melhor. Isso aqui é o tipo de coisa que a gente pega pra fazer com amor no serviço, a gente não faz por bonitinho, a gente faz por amor e a necessidade, porque se a gente não tivesse necessidade de fazer, a gente não fazia, cavucar cascalha aí, cavucar com a pausa, cavucar com cascalha aí, sem precisão, eu não ia cavucar, mas eu tenho, eu gosto, faço por eu gosto, e vou fazer com amor no que eu estou fazendo. E essas mãos de obra, pessoal, o que acontece, está acabando, hoje em dia não existe mais, está acabando, são poucos que fazem, e o meu pai está passando isso aí pra filho, e só não, ele é campeiro, uma coisa que eu não gosto, é, campeiro, campo, eu tenho um dado, mas não mexo com campo, não gosto, mas esse serviço braçal aqui eu já faço, já gosto, é uma paixão, né, mas campo não é pra mim, ele já é campeiro, mão cheia, não gosto. Então, galera, encerrando o vídeo por aqui, eu agradeço de coração, primeiramente a Deus, que foi me dar saúde e força pra me trabalhar, e abençoado meu pai também, minha mãe, que está lá na fazenda, e se inscreve, dê o like e compartilha, não tenha dó não, mete o dedo nessa bexiga, né pai? Tem que meter o dedo, né? É, tchau, obrigado. Tem que meter o dedo. Então, galerinha, por hoje é só, se inscreva no nosso canal Casal Aventura, deixe seu like e compartilhe com os amigos, e ative o sininho da notificação. Tchau, até o próximo.